Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo. Se tem uma coisa muito comum de se ver na TV hoje em dia, são pessoas, são imitadores, imitando os nossos ídolos sertanejos na TV ou na internet, na internet bem mais hoje em dia, né? Vozes marcantes sempre chamaram bastante atenção, bem mais do que as ditas comuns. E no sertanejo temos essas vozes peculiares que nos proporcionam essa sensação de identificação rápida. Desde sempre tiveram artistas que se inspiraram em outros para tocar suas carreiras. E isso não é novidade. Mas sabemos que aqueles que davam certo eram aqueles que tinham a sua identidade própria. Aqueles que se faziam únicos no mercado fonográfico. Hoje em dia sabemos bem que parece regra subir nos palcos, gravar um disco, imitando um ícone de sucesso da atualidade para também ser sucesso. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas vozes que costumam ser as mais imitadas, né? Por assim dizer. Mas não imitadas assim numa roda de piada assim, Mas sim inspiradas para a vida real. Gente que fez sucesso com vozes parecidas com as que já existiam. Vamos começar o vídeo de hoje com ele. José Rico. O garganta de ouro tem esse pseudônimo não à toa. Desde sempre a sua voz chamou atenção e as suas manias acabaram virando tendência. E mais que isso, referência. Quem nunca cantou segurando o ouvido assim não sabe como ia cantar José Rico. Depois de tanto tempo acordado. Gritei bem alto, viva a vida. Uma dupla que cantou assim uma certa época bem parecida com o Milionário José Rico foi a dupla Industrial e Fazendeiro. Tropecei milhões de vezes e ninguém me socorreu. Outra dupla que ficou conhecida uma certa época e também cantava bem parecido com o Milionário José Rico foi Rei da Estrada e Forasteiro. Até que um dia em meu caminho eu encontrei um velho senhor. A famosa dupla João Rennes e Reni também cantavam no maior estilo escola José Rico da vida. Não temos nada em comum entre nós dois. Um grande amor. Como se pode observar esse negócio de cantar parecido com outro artista é antigo. Mas também observe que nessa época era o original que se eternizava né. Os outros ficavam como os que pareciam o fulano. Só atualmente que uma pessoa que canta sem identidade imitando um que já existe que faz sucesso tanto quanto. Antigamente seria impossível. Próximo cantor aqui que eu escolhi pra vocês é o Tião Carreiro. O rei do pagode na viola marcou época com músicas consagradas. Por tocar a viola como nunca antes ela foi tocada e pela sua marcante voz grave. Grave. Voz firme. Voz decidida. Para frente e para o alto e eu nunca posso parar. Comigo é no 9999 eu vou contar. No caso dele mais do que ter uma voz parecida. Ele criou um certo estilo que até hoje cantores jovens que gostam de moda de viola se inspiram. Como uma clara inspiração do Tião Carreiro nos tempos atuais nós temos o João Carreiro. Que é um violeiro de primeira e que traz inspiração no Tião Carreiro até no nome. A voz não é idêntica a do Tião. Mas lembra dá pra perceber que é inspirado. O que mais parece entre eles mesmo é o amor à viola no peito e o tipo de música, o estilo de música que é inegável. Podemos citar no quesito vozes que parecem de Tião Carreiro, Tião Carreiro e Pardinho. Goiânia e Paranaense também lembram muito a voz do Tião. Mesmo na chuva ou no frio, no colégio não faltava. Outra dupla que se o caboclo não souber de quem que é e quem são os cantores que estão cantando, vão jurar que é o Tião. Que é Eli Silva e Zé Goiânia. Um estilo Tião que é muito forte, impossível de não lembrar e de não comparar. Minha casa de caboclo na beira do ribeirão, recanto dos passarinhos. Dos contemporâneos também podemos citar Mike Leão. Não que a voz também seja idêntica, mas é mais no estilo mesmo. O dueto em si de Mike Leão lembra muito o Tião Carreiro e Pardinho. A voz grave do Mike e a viola do Leão nos remetem a bons tempos de Tião. Ela é bem afinada que nem a raineta. O próximo agora, claro que não poderia faltar, é o Zezé de Camargo. Muita gente aposta que o Zezé é o cantor que mais foi imitado nesse sertanejo contemporâneo. Até porque não é só aquela voz aguda e estridente do Zezé que inspirou a galera. Mas também gestos enquanto ele canta, a postura, as vestimentas. Podemos citar um cantor muito próximo ao Zezé que sempre cantou bem demais. É um ídolo pra galera do sertanejo romântico. Sempre cantou muito parecido com o Zezé que é o Cleiton, da dupla com o Camargo. De tudo a gente pensa ser capaz, é uma ilusão querer, que a vida, ou seja, seja sempre linda, como estrelas coloridas, ser espírito do caminho do amor. Ele que até hoje canta e encanta a galera, diz claramente que sempre teve o Zezé como um ídolo. Sempre se inspirou no Zezé também. Outro cantor também que estaríamos negando a realidade se a gente dissesse que não parece a voz do Zezé é o Léo Magalhães. Ele tem, claro, o jeito dele de cantar. A gente ouve, a gente sabe que ele é o Magalhães hoje em dia, depois de tantos anos de carreira, de sucesso. Mas é inegável que o alcance vocal dele nos remete muito bem àqueles bons tempos de voz aguda do Zezé. A textura, a textura da voz do Léo Magalhães é muito, muito parecida com a do Zezé. Ele que canta um tipo de música mais afastado daquele sertanejo convencional. Tem muitos vídeos na internet, no YouTube do Léo, cantando músicas do Zezé, que é de surpreender. Eu posso citar uma dupla que eu gosto muito. Essa dupla eu gosto demais, queria muito entrevistá-los aqui no canal. Não tem como negar que eles sofreram fortes influências de Zezé e Luciano, que é Renan e Raí. Muitas músicas do Renan e Raí parecem até sucessos antigos do Zezé. Como, por exemplo, na música Toma Juiz, do Zezé, que fala... Renan e Raí tem uma música que fala... Pra mim é muito parecido. A voz, a música, tudo. E a voz aguda da dupla, né, meu irmão? É de se respeitar. Já nem sei mais quem sou eu. Seu amor faz tanta falta. Saudade me bateu. Claro que também não poderíamos deixar de citar a época marcante do surgimento do Eduardo Costa, onde as pessoas se diglandiavam, assim, pra discutir, pra ver quem tinha razão, pra falar que Eduardo Costa imitava ou não imitava a voz do Zezé. O interessante é que o Eduardo Costa se manteve no sucesso e hoje em dia a gente consegue claramente diferenciar, ninguém nem fala mais que Eduardo Costa aparece com o Zezé, mas ele é o que mais se aproximou do pacote completo. Naturalmente, ele já tem estatura e um físico parecido com o do Zezé. Não hoje, né, porque hoje tá bombadão também. Gestos ao cantar, tipo botar a mão no peito, assim, quando tá cantando aqui, assim, e tal. A veia saltando o pescoço, né, que é característica do Zezé, tanto que canta alto, é a veia aqui, assim, arrastadinha no final de frase, né, no final das frases, né. Quantas vezes sem silêncio, desejei sumir daqui. A forma até de sorrir, né, aquela coisa de olhar por baixo aqui e sorrir sempre parece muito. Claro, a maneira de se vestir. Desse jeito, seria impossível não comparar os dois. Lindo se abrir, despedido, chorem sem querer. E agora chegou a hora de falar o que vocês estavam esperando. É claro que vocês estavam esperando eu falar da voz do Jorge, que eu acho, assim, já tá na hora de fazer um outro estudo pra comprovar que o Jorge é o cantor sertanejo mais imitado. De 2007 pra cá, desde quando Jorge e Matheus ganharam protagonismo, o que vem surgindo de artista na mesma linha vocal é impressionante. Já vi artista fazer escola, mas igual o Jorge tá pra nascer. Eu não vou nem me aprofundar muito porque eu sou bem, assim, desatento e pouco conhecedor do sertanejo atual. Então eu só vou citar alguns nomes aqui e vocês comentem aí se vocês concordam que parece o Jorge ou não. Lembrando que a voz do Jorge nem é a mais foda do mundo e nem a mais bonita da história. Por isso, às vezes, não se entende por que ela foi escolhida pra ser imitada por quase todo mundo. Uma coisa é certa. A voz do Jorge é uma voz única. Única. Pra ele. Pro Jorge. Até os outros se apropriarem. Henrique, da dupla Henrique e Juliano, parece o Jorge. Matheus, da dupla Matheus e Cauã, parece o Jorge. Diego e Vitor Hugo, parece Jorge e Matheus e Cauã. Já tava te esquecendo, é covarde o que cê tá fazendo. Henrique e Diego, parece Jorge pra mim. E a vida inteira, o nosso amor de sobremesa. Olha o campo grande. E mais um monte de gente que tem a voz parecida com a do Jorge, que antes não tinha no mercado, agora tem um monte de gente. E mais um monte que tá tentando também ser alguma coisa no mercado, imitando o Jorge. Ui, mas tem demais. Olha, eu vou ser sincero. Muita gente vai nas minhas redes, tipo no Instagram, e fica mandando mensagem pra mim assim, ó, ouve esse novo artista aí, olha como esse cara canta bem, não sei o que e tal. Presta atenção. Quando eu começo a ouvir um novo artista que eu nunca ouvi, alguém mandou eu ouvir, aí eu tô lá com paciência, eu vou ouvir. E a pessoa já começa a música, é georgiano, negócio aqui assim, ó, pode ter certeza. Aí eu já parei de prestar atenção e fechei o vídeo. Fechei o vídeo. Quando eu vi que é uma dupla nova, e aí chegou ali e faz, fechei o vídeo. Já vi que não tem personalidade. E digo mais, viu? Tem muita gente que tá fazendo igual eu. Viu que tá georgeado o negócio, já tira. Já tira porque já existe o Jorge. Tá bom. Tem gente que incluiria o Zeneto Cristiano nessa lista também, mas eu não acho. Eu sinto eles mais puxados assim pra João Bosco e Vinícius. Quando eu ouvi a primeira vez uma música do Zeneto Cristiano, eu tava trabalhando num supermercado e tocou. No supermercado eu tava tocando lá. Tô gritando socorro, meu único pedido. Eu juro que eu pensei, cara, que música boa essa nova do João Bosco e Vinícius, né? Porque o Zeneto Cristiano também parece o Henrique e o Juliano. E o Henrique e o Juliano parece o Jorge Mateus. Mas eu não acho o Zeneto Cristiano parecido com o Jorge Mateus. Eu não sei explicar. O Vinícius e o Bosco e o Vinícius tem um negócio de cantar mais reto assim, né? Meu amor, preciso te encontrar. Preciso de você, seja como for. Eu sei que é amor e sinto pra valer. Pois por você eu dou a cara pra bater. Esse jeito reto assim me parece um pouco que o Zeneto Cristiano canta mais ou menos assim, sabe? Eu não acho que eles parecem o Jorge Mateus, não. Eu, eu. Agora é o seguinte. Esses são os sertanejos que eu selecionei aqui pra falar que são muito imitados. Deveremos fazer uma parte 2? Esse vídeo merece uma parte 2? Quem mais você acha que é bastante imitado, tem gente aí no mercado fazendo sucesso com a voz desse artista, deixa aqui nos comentários. Se der mais opção aí, a gente faz a parte 2, tá bom? Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Me diz pra que fazer tanto charminho, tá perdendo seu tempo. Você me dá carinho, uma suma de vez, quer me amar.